Oi gurias, hoje eu vou trazer uma maquiagem balada, festa pura, é um tipo de maquiagem que fica super glamourosa, eu usei basicamente preto, marrom e dourado nessa make, eu tenho certeza que vocês vão aprender tranquilo fazer ela, ela é um pouquinho mais detalhada, mas dá pra fazer sem maiores problemas, só ter um pouquinho mais de paciência e eu fiz esse look usando os produtos que a minha parceira Encanto Cosméticos me enviou, essa loja trabalha com produtos nacionais o que eu adoro e eu sempre gosto de usar produtos nacionais nos tutoriais pra vocês verem que dá pra fazer maquiagens legais com produtos baratos, não é porque é barato que não vai ser bom, são ótimos, tá? Hoje eu vou usar, grande parte dos produtos são da Dylos, eu amo a Dylos, eles fazem uma linha de produtos muito boa são produtos pigmentados e, meu, o preço é super amigo, né? Então... E ainda, se vocês usarem o cupom do desconto BRUNAMAKEUP lá no Encanto Cosméticos, vocês vão ter um desconto bem bacana, tá? Então, é isso aí, gurias. Quem quiser saber como eu fiz essa make, é só acompanhar o vídeo até o final. Vamos lá, então? Primeiro passo vai ser aplicar um corretivo em toda a pálpebra móvel e fixa, tá? Pra isso, eu vou utilizar um pincel de cerdas sintéticas e eu vou usar o corretivo da Dylos Pro, esse aqui é o número 10. Ele é em HD, muito bom esse corretivo, gurias, eu recomendo. Ele tem uma cobertura super boa. Ó, e daí a gente vai aplicar em toda a pálpebra. Desde aqui do começo, na móvel e na fixa. Hoje, gurias, eu vou ensinar pra vocês um truque, tá? Que muitas gurias, muitas blogueiras fazem, tá? E eu vou fazer também porque eu sei que algumas de vocês têm um pouquinho de dificuldade em fazer esse canto retinho, tá? E até ele dá um efeito bem bacana no esfumadinho aqui no final, tá? Que é usar uma fitinha crepe. Vou pegar um pedacinho assim. E daí a gente vai colocar nesse cantinho aqui, unindo com a sobrancelha, tá? Ó, aqui onde termina o cantinho do olho, unindo com a sobrancelha. Ó, tá vendo? A gente vai pegar um pincelzinho chanfrado bem fininho, de precisão, e uma sombrinha preta opaca. Eu vou usar a Coal da Mary Kay, tá? A gente vai começar a traçar aqui em cima da fita crepe, ó. Fez o risco, deixa só um pedacinho assim sem. E daí a gente vai vir aqui e vai traçar o côncavo, ó. Desde aqui do começo. Até o final. Já vamos fechar esse cantinho aqui. E aí? E aí a gente vai começar a arrastar essa sombra um pouquinho assim pra cima, já pra auxiliar no esfumadinho que a gente vai fazer. Aí a gente vai pegar um pincel de esfumar o côncavo. Esse é o W905 da Maquilã, tá? Ele é bem fininho assim. Fininho não, ele é magrinho. E daí a gente vai pegar uma sombra marrom. Eu vou usar, na realidade, um pigmento da Dylos, tá? Que é um marrom um pouco mais avermelhado. Ele vem assim num frasquinho de vidro. Só que o Simon, o meu amor, minha paixão, meu cachorrinho, subiu em cima da cama bem quando eu tava abrindo os produtos, quando a Encanto me mandou. E no que ele pulou, saltou da cama e quebrou. Só que eu consegui pegar o conteúdo. Não tinha se misturado com os carcos de vidro nem nada. Porque quebrou só um pedacinho do frasquinho. E devoltei num outro potinho, tá? Mas ele é assim, ele é um marrom bem terra. Ó. E daí a gente vai pegar bem pouquinho desse marrom. Mas bem pouquinho mesmo, gurias. Porque ele é super pigmentado. Então tem que ter muito cuidado pra usar, tá? A gente vai tirar o excesso. E vamos passar aqui em cima desse preto. Olha só como ele é pigmentado. Eu peguei só um pouquinho dele, ó. Vamos passar bem em cima desse preto aqui, ó. E vamos já começar a dar uma esfumadinha nele. Aí a gente vai pegar um pincel de esfumar. Esse aqui é o pincel da Marco Boni. Só que ele é de cerdas sintéticas. Então tem que ter um pouquinho mais de cuidado pra usar, tá? Porque ele não é tão fofo de cerdas sintéticas. Geralmente são mais durinhos, tá? Ainda vocês vão com a mão bem levinha, mas bem levinha mesmo. E vão começar a esfumar isso aqui. Mas com bastante calma, assim, gurias. Pra maquiagem dar certo, vocês têm que ter paciência, gurias. Muitas me perguntam, ai, reclamam na realidade. Ai, não consigo, eu tento, eu não consigo. E mandam mensagens no Face, dizendo que olham os vídeos, mas não conseguem reproduzir. Vocês têm que ter paciência, gurias. Muita paciência. Não adianta vocês pegarem a sombradinha aqui. Não era certo. Então tem que ter bastante paciência. Eu sofria no início, logo quando eu comecei a me maquiar, porque eu não tinha essa paciência. Não tinha mesmo. Então não dava certo, sabe? E daí eu comecei a ter... Comecei a adquirir essa paciência. E daí começou a dar certo. Daí, a gente vai pegar um pincel de esponjinha. E vamos aplicar uma sombra 3D pra criar uma base pro nosso glitter, tá? Eu vou pegar essa palitinha mimosa que eu recebi da Encanto. Ela é, sim, é uma palitinha de carteira da Jasmine. Ela vem com essas cores aqui em 3D, com espelhinho, pó, blush. É muito bonitinha, assim. É muito bom pra quem viaja bastante. E daí eu vou pegar essa corzinha aqui, ó. Da terceira fila, a do meio. Tá? Ela é um douradinho um pouco mais envelhecido. E daí a gente vai passar em toda a pálpebra móvel. E daí pra não subir o preto, pra não subir em cima do preto, eu vou pegar com essa pontinha mais fina aqui. Esses pincéis, essa esponjinha. Pode ser com cotonete e gurias também pra fazer isso. E eu vou vim bem devagarinho aqui pra fazer esse contorno, ó. Viu? Sem esterta agora, né? Aí pra fixar o glitter, a gente vai usar aquele fixador da Colos em color, tá? Que tá sujo de corretivo. Vou não faz mal. Com o dedo mesmo, vou pegar e vou bater ele em cima dessa sombra que a gente acabou de passar. Ele é um... bem um grude mesmo, gurias. Esse... Esse fixador, assim... Eu não uso ele... Eu uso ele dificilmente pra sombras. Eu uso ele mais pra glitter mesmo. E daí a gente vai usar um glitter lindo. Lindo. É o número 18, o Midas, da Dylos. A gente vai botar um pouquinho na tampinha. Ele é um douradão, coisa mais linda, ó. Pra aplicar glitter, quando eu faço a marcação do conca, eu gosto de pegar um pincelzinho que nem esse, assim, ó. Ele é... Com corte na diagonal, chafradinho, né? E pego com ele deitado, assim. E vou aplicando bem devagarinho pra não fazer tanta sujeira, ó. Vou dando umas batidinhas com ele. Olha que lindo. Mara, né? Muito lindo. E aqui também toma cuidado pra não subir pra cima do preto. Vem até a marcação, só. Aí a gente vai pegar aquele mesmo pincelzinho de côncavo com um pouquinho de sombra marrom. Mas pouquinho. É, pouquinho. E vamos vir com ela aqui nesse cantinho pra dar uma batidinha com ela aqui, ó. E pra iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou usar o iluminador lindo da Dylos. Eu amo a Dylos, gurias, é sério. É, assim, é uma marca amiga porque é super barata e os produtos realmente são muito bons, tá? Então eu super indico essa marca. Esse aqui é o número 02. É o pó iluminador Dylos Pro. Não vai dar pra enxergar direito no vídeo, gurias, mas vocês vão ver melhor nas fotos. Aí com o pincel de esponjinha com a ponta mais pequenininha, ó, vem aqui e dá uns toquezinhos. Aí com o dedo dá uma espalhadinha, assim. Volta pro pincel esfumar pra misturar melhor. E a gente vai usar ele também aqui nesse cantinho da lágrima pra iluminar em cima e embaixo, tá? Ó. passa aqui embaixo no começo do canto e aqui também. Na linha d'água o meu lápis queridinho de sempre e eu nunca vou largar de mão esse lápis é o toque da natureza. Eu sempre uso ele nas minhas maquiagens, gurias, e assim ele é super barato, ele vale muito a pena, ele é pigmentado, é a prova d'água e super macio. E daí a gente vai passar bem dentro da linha d'água até aqui o comecinho e um pouquinho fora na raiz, tá? A gente vai pegar um pincelzinho lápis com um pouquinho daquela sombra marrom só pra friságuas. Um pouquinho? Bem pouquinho. E a gente vai passar aqui, reenta esse lápis pra dar um esfumadinho bonito nele. Agora a gente vai passar um delineador líquido, tá? A gente vai começar do canto interno porque esse meu delineador tá bem novo, então ele tem, logo quando tu tira ele de dentro do potinho, ele sai com bastante líquido, então pra não ter problema de borrar aqui no canto a gente começa aqui do canto interno que geralmente é mais grosso, né? A gente vai afinando ele. aí vocês já usam esse risquinho aqui da sombra como base pra não deixar ultrapassar o delineado. a gente vai aplicar a máscara de cílios em cima e embaixo, tá? E depois os cílios rostiços pra dar aquela valorizada no olhar, né? Então, gris, nos olhos vai ser isso, tá? Acabei de botar os cílios, passei, retoquei o delineador e tal. Eu já fiz o contorno do rosto, então eu vou terminar com vocês a pele bem rapidinho, tá? Para blush, eu quase não precisava passar blush, não dá pra ver, mas tô com as bochechas bem vermelhas, tá? No inverno isso sempre me acontece. Incrível, parece que eu fico o dia inteiro tomando vinho, porque as bochechas e a veia ficam duas lâmpadas vermelhas, assim, assim. Então, a gente vai usar um coralzinho, acho que coral combina muito com dourado, tá? Esse, eu vou usar o blush, é um blush mosaico da Marquette, esse aqui é o número 4, tá? Eu vou usar esse tom aqui, que é um pêssego bem clarinho, e vou passar só na maçã. Na maçã e um pouquinho pra cima do contorno. E para iluminar, a gente vai usar aquele mesmo iluminador que eu usei no olho, tá? Eu vou pegar com um pincel bem grandão, eu botei na tampinha de novo, ó, daí ele fica meio assim, né, acumulado em alguns pontos, aí vocês, não sopramzinho assim que eles espalham. Deixa eu passar no topo, na testa, no topo do nariz, na testa, e logo acima do blush, no ossinho, no ossinho que a gente tem aqui. E nos lábios, gurias, eu escolhi fazer a mesma mistura que eu fiz esses dias. Muitos gurias me perguntaram que batom é esse, que batom é esse, enlouquecidas e tal, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o batom. Primeiro eu vou passar um corretivo, com o dedo mesmo, só pra alunar, 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 alunar a boca. Aí, primeiro a gente vai passar o batom, é um batom vermelho, tá? Esse aqui é o Dynos, é o 24 Cherie Mate, tá? Isso aqui eu vou passar um pouquinho só dele e vou dar uma misturadinha assim com o dedo, ó. Ó, ele ficou um, ele deu um, ó, ele vermelhou a boca, né? E por cima dele eu vou usar o Salmão da Dylos, eu não tenho a numeração dele, mas é o Salmão, que tá feinha, já é malagem do tanto que eu uso ele, e vou aplicar por cima desse batom. Então, gurias, esse é o look final, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam usar tranquilamente essa make, tá? Ela não é difícil, só precisa um pouquinho de paciência pra fazer e ela é super usável pra uma formatura, também é um casamento, pra vocês que são, que gostam de uma maquiagem um pouco mais chamativa, né? Mas, pra balada, assim, é chave, né? Então, dá pra se jogar. E vocês também podem alterar a cor do glitter, usar qualquer cor do glitter, vai ficar bacana, tá? Então é isso aí, gurias, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um joinha pra mim, se inscrever no meu canal, botãozinho tá aqui embaixo, pra ficar ligado nos próximos vídeos, e se vocês quiserem ajudar a divulgar o meu trabalho, compartilhem com suas amigas, comentem, enfim. É isso aí, gurias, tá? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.